Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não tô de cenário novo não, né? De novo! Porque olha, ô menina pra trocar de cenário, eu acho que agora eu vou sossegar. Me contem aí se vocês gostam desse cenário, porque eu acho que eu gostei dessa vez. Eu queria uma coisa mais clean, algo sentado assim numa poltroninha pra bater papo com vocês. Espero que vocês gostem. Bom, hoje eu vim compartilhar com vocês meus favoritos de cabelo do momento. Tem produtinhos de farmácia, de supermercado, tem um produtinho rico. Aqui são os produtinhos que eu mais tenho usado no momento e que tem dado muita diferença no meu cabelo, né? Se vê, vocês podem ver que tá super hidratado e brilhoso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e me segue no Instagram, que eu sempre tô postando vários videozinhos, dicas diárias de cuidados com o cabelo por lá. Vamos começar por onde? Seda? Vamos começar a falar de seda? Porque eu não trouxe resenha dessa linha aqui no canal, mas eu fiz resenha dela lá no meu Instagram. Então vai lá conferir. Que é a linha Seda by Nina Secrets, colágeno mais vitamina C. E assim, eu tenho amado demais essa linha, tá? Shampoo, condicionador, máscara e o creme pra pentear, que eu vou falar pra vocês sobre ele lá no meu Instagram, tá? Gente, ó, já tá no finalzinho minha linha e essa linha é muito maravilhosa, vocês não têm ideia. O cabelo fica muito divo, gente. Eu tô com um pouco de gripe, o nariz tá entupido, mas dá pra sentir o cheiro. É uma linha super cheirosa, deixa o cabelo bem hidratado, que é com aquele aspecto de cabelo saudável, sabe? E eu sou suspeita de falar de seda porque eu uso desde a minha infância, eu gosto muito. Eu nunca deixo faltar nenhum produto de seda na minha coleção. Sempre tem, assim, um produtinho shampoo ou creme pra pentear. E agora essa linha, assim, eu tô muito apaixonada. Por incrível que pareça, gente, eu paguei R$35,00 na linha completa, se eu não me engano. Acho que foi uns R$35,00. Shampoo, condicionador, máscara e creme pra pentear. Ou seja, gente, muito barato, né? Muito barato. Tem resenha completa da linha lá no meu Instagram, tá? Então vai lá conferir. Próximo produtinho é essa máscara aqui de Novex, que é a biomassa de banana e açúcar mascavo. Fiz resenha aqui no canal pra vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo ou aqui no card pra vocês ir lá conferirem. E a minha, assim, já tá no finalzinho. Nossa, ela é muito boa essa máscara, gente. Ela dá um efeito de cabelo mais encorpado e eu gosto muito do efeito dela. Ela entra nas três etapas do cronograma capilar. E o que eu mais amo nessas máscaras é que elas têm ação de três minutos. Nesse frio, gente, pra hidratar o cabelo é horrível, né? Então nada como uma máscara de ação rápida, né? Pra ajudar a gente a manter os cabelos hidratados no inverno. A próxima máscara também é de Novex e eu trouxe essa aqui, ó. Cicatrização dos fios, que é um lançamento, tá? Ainda não trouxe resenha pra vocês, mas vou trazer aqui no canal. E essa máscara aqui deixa o cabelo, assim, sensacional. Ela também tem ação de três minutos e entra nas três etapas do cronograma capilar. Eu quero trazer a resenha passo a passo, assim, detalhada pra vocês sobre essa linha. Pra mim ela deu muito efeito de reconstrução. Então eu gosto bastante dessas máscaras que tem efeito de reconstrução, que deixa o cabelo mais encorpado, tá? Eu não gosto daquele efeito muito armado. Eu gosto do cabelo mais encorpado, porém alinhadinho. E ela dá esse efeito, tanto essa quanto essa de biomassa de banana. A próxima linha que eu trouxe aqui, vocês já estão, assim, ó, carecas de saber. Eu acho que vocês já estão enjoadas de tanto eu falar dessa linha. Eu já postei vídeo lá no meu Instagram, eu já postei stories, toda hora eu falo dessa linha. Mas eu tive que trazer aqui os meus favoritos pra gente não esquecer jamais dessa linha. Porque vai acabar, a gente vai comprar outros produtinhos e a gente não pode deixar de faltar essa linha. Porque ela é, gente, vocês não tem ideia, ela é muito maravilhosa. Vocês não tem ideia, vocês precisam testar. Vocês precisam testar. Essa linha aqui, ó, meu liso proteção total. Gente, foi uma das melhores, das melhores que eu já testei até hoje. Ela é muito boa, tá? Ela promete fios 100% alinhados, 72 horas sem frizz e 3 vezes mais proteção. Pra cabelos que utilizam ferramentas de calor. Então, ó, eu comprei shampoo, condicionador e comprei o desfrizante que eu também vou gravar sobre ele lá no meu Instagram, tá? Mas eu vou trazer resenha dessa linha aqui pro canal, porque, gente, ai... Inclusive, ó, inclusive eu lavei meu cabelo com essa linha hoje. Olha isso. Gente, sério, vocês precisam testar. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Salon Line, né? Que tem um histórico ruim com Salon Line. Mas essa linha aqui deles, meu liso, todos os produtos que eu usei deles, que eu já testei, são ótimos, tá? Eu super recomendo, de verdade. Então, eu acho que você deve testar aí. Deve dar uma chancezinha pra essa linha aqui, meu liso. Se você tem cabelo cacheado, também pode usar, gente. Não tem problema. Se você tem o cabelo ondulado, cacheado, você pode usar. O que vai mudar é que o seu cabelo vai ficar mais, como se diz, com menos volume, tá? Ele não vai alisar o seu cabelo. Não tem poder de alisamento. Mas vai deixar ele com menos volume. O desfrizante dessa linha é sensacional, tá? Eu não quero falar muito aqui, porque depois eu vou fazer uma resenha e eu sei que eu vou falar demais na resenha. Mas essa linha aqui ajuda o cabelo a secar mais rápido. Então, quando você lava o cabelo com essa linha e vai secar com o secador, seca muito mais rápido, tá? O cabelo fica assim, soltinho, sabe? Leve, uma delícia. E ele não pesa nada no cabelo, tá? Ele é em creme, porém não pesa nada nos fios, não deixa oleoso. Podem ver. E eu aplico uma boa quantidade. Falei demais, vamos pro último favorito, que é um produto assim, a cara da riqueza. Vocês não têm ideia. Estou conversando com a marca pra ver se eles vendem produtos pra pessoas físicas. Porque eles só fornecem pra profissionais, tá? Pra cabeleireiros. Mas eu acredito que vocês consigam comprar com o representante. Mas eu vou verificar e aviso vocês num outro vídeo que eu vou trazer de resenha sobre essa marca, tá? Sobre produtos dessa marca. Eu recebi da Estrat, esse spray cristal Intense Shine, tá? Ele fala que dá luminosidade ao penteado, enquanto protege o cabelo. Realça e valoriza o penteado com brilho luminoso e deixa os fios macios e leves. Proporciona aos cabelos um aspecto sedoso e macio. Promove brilho radiante, espalha-se facilmente sobre os fios, possui toque aveludado e não é oleoso. Bom, vamos lá. Olha isso aqui. Primeiro, olha essa embalagem, né? Eu quero fazer resenha de tudo pra vocês, tá? Que chegou da Estrat. Muita calma nessa hora que eu vou fazer. É que é muita coisa, gente. Olha isso. E essa embalagem parece mais um perfume, assim, importado. Gente, vocês não têm ideia do cheiro disso daqui. Vocês não têm ideia. Só que ele é como se fosse uma aguinha meio oleosa, tá? Então, não aconselho a borrifar direto no cabelo. Eu dou duas borrifadas na minha mão, ó. Espalho na mão. Fica bem oleosinho, tá vendo? E aí eu venho passando no cabelo. Ai, gente, o cheiro, assim, é maravilhoso. Quando você aplica, assim, parece que você tem milhões na conta. Ai, gente, é muito rico esse produto. E aí eu quero trazer resenha completa pra vocês, tá? Quero trazer resenha, quero ver com a marca também se eles têm e-commerce, né? Pra pessoas físicas. E aí eu vou trazer todas essas informações pra vocês, se vocês quiserem adquirir. Mas olha isso aqui, gente. Muito rico, né? Fala a verdade. E tem um cheiro maravilhoso. E ele fala que rejuvenesce e protege o cabelo e dá brilho intensivo. Ai, gente. Ai, gente, é muito chique isso daqui. Dá vontade de deixar assim em exposição, né? Vou deixar aqui em exposição. Aqui, ó. Ai, ele é tão lindo. Dá vontade de deixar assim, ó. Em exposição. Vou deixar ele ali. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu falei demais, né? Meu Deus do céu. Vou deixar a lista de todos os produtinhos, todos os meus favoritos aqui na descrição do vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram, que eu tô sempre por lá, batendo papo com vocês, tá? Deixa seu like, comenta aqui que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. E eu tenho que trazer tantas resenhas pra vocês. Muitas resenhas de produtos maravilhosos, que eu nem sei por onde começar. Então já deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.